Inspiração e poesia, encanto, magia e amor ao natural. O clima vintage do cenário bucólico, ambientado em uma área nobre de Americana, foi cenário da nova edição da Up Magazine Noivas. A mata densa e fechada da Mansão Faraone, área de preservação ambiental, trouxe um ar ainda mais doce às noivas. Harmonia perfeita entre os looks, o hair, o make e a atitude. As rendas e os bordados delicados fizeram olhos brilharem e se apaixonarem. A whistling gypsy came over the hill, down through the valley so shady. He whistled and he sang till the green woods rang, and he won the heart of a lady. Eu vou falar pra você que é emocionante, tô até arrepiada, porque mesmo que não seja o mesmo modelo, mas assim, é emocionante porque parece uma... é como se a gente fosse uma atriz mesmo, né? Eu vesti o personagem e tô me sentindo noiva, vou chorar, hein? E o que você achou do modelo? Lindíssimo, eu gosto de coisas tradicionais, embora o meu casamento seja totalmente fora do tradicional, mas eu acho que é bem bacana, gosto de tradicional, achei que o vestido caiu bem, os bordados, fantástico. She left her father's castle gate, she left her handsome young lover. She left her servants in her estate to follow the gypsy rover. When the whistling gypsy sings, when the whistling gypsy plays, when the whistling gypsy sings, I'll run away. Her father mounted his fastest steed to search the valleys all over. He searched for his daughter with great speed, when the whistling gypsy rover. Quando você me ligou e falou que era de noivas, eu assustei, mas foi muito bom, foi muito bom rever a dona Sônia, foi muito bom experimentar um vestido de noiva, parece que a gente incorpora mesmo, como você falou, eu me senti uma verdadeira noiva. Então, eu só tenho a agradecer a oportunidade que você me deu, foi muito bom. Hoje o dia. Dolly. He came upon a castle fine, down by the rift, so shady. There was music and there was wine for the gypsy and his lady. On the Whistling Gypsy sings 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 On the Whistling Gypsy He is no Gypsy, my father, she said The lord of all these lands over With him I'll stay till my dying day In love with the Gypsy Roar On the Whistling Gypsy On the Whistling Gypsy On the Whistling Gypsy On the Whistling Gypsy Está sendo maravilhoso, adorei o convite Para mim está tudo muito bonito Fala para a gente o que você achou do seu look Seu vestido é maravilhoso, o que você achou dele? Achei espetacular Muito perfeito, lindo Maravilhoso, indico para as noivas Maravilhoso, indico para as noivas Eucarus, indico para as noivas Onde está osono Onde está tudo muito, oh Para mim está tudo muito Onde está frouxe Conhecido, inco de frouxe Eucarus, indico para a gente ouro, engrenharia Onde está frouxe Onde está frouxe Onde está frouxe Ouro, é ouro 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 Amém. Foi uma emoção muito grande, até eu tive palpitação no coração de me ver vestida de noiva, toda maquiada, foi muito bom, foi muito gostoso. O que você achou do modelo? O modelo é minha cara, super perfeito, é de princesa, o cabelo também estava maravilhoso, tudo perfeito. O modelo é minha cara, super perfeito, é de princesa, o cabelo também estava maravilhoso. Muito bom essa experiência, estou adorando. Fora os preparativos, que é muita correria, está indo atrás de tudo, daí mais esse convite nosso muito especial. Fala pra gente o que você achou do seu vestido. Amei. É totalmente diferente do que vai ser o meu, né? Mas, nossa, adorei. Muito bonito mesmo. Amei. 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 É muito gostoso, eu fico um pouco envergonhada, mas no final é legal, e é legal de estar provando o cabelo, tudo. Pessoal muito bacana também, acho que já sente um pouco do dia, assim, acho que dá uma tranquilizada pro dia, eu acho que foi bem bacana, eu gostei. Pra mim é super novo, é diferente, nunca tinha feito nada parecido, gostei bastante. Fala pra gente, o principal, o vestido, o que você achou dele? Maravilhoso. Eu amei esse vestido. Aliás, o Doni, ele sempre arrasa, né? Eu gosto bastante das coisas que ele faz. E esse vestido em especial, eu, é a minha cara. A proposta do cabelo é um cabelo despojado, um cabelo totalmente cacheado, bem elaborado, limpo, clássico, ao mesmo tempo ele moderno. Depende muito da noiva, o que ela vai usar, o vestido e a proposta que ela vai querer. Mais romântica, mais estilosa, mais atlética, depende muito. A noiva, hoje em dia, ela pode abusar um pouco da maquiagem, não ter medo de ousar um pouco num batom um pouco mais chamativo. Então a proposta foi essa, mostrassem que as noivas podem abusar um pouco mais na maquiagem, usando cores, que não vai fugir do contexto de noiva. Amém. 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 Seriedade, teve muita diversão, eu amei. Agora fala pra gente o que você achou do seu vestido, do seu modelo. Eu também fiquei muito feliz pelo modelo, porque o Doni mesmo disse que nenhuma noiva ainda havia usado. Por ser exclusivo dele, eu estou muito feliz, mega up feliz. Deu um friozinho na barriga aqui no nosso balanço improvisado? Deu sim, Wagner, deu até medo de você, confesso. Foi muito legal, muito. Obrigada mesmo. Pra mim foi uma novidade, porque o plano de noiva ainda não está nem perto dos meus sonhos, tão perto, tão assim, logo. Então, eu falei, vai ser uma oportunidade, porque vai demorar o meu dia de noiva, né? Que mulher não gosta de arrumar cabelo, fazer maquiagem, provar roupa. Eu adoro fazer isso. Então, achei que foi uma experiência super diferente. Eu adoro fazer isso.